Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais um IDR Resolve. E hoje nós vamos corrigir aquelas primeiras questões logo no início da nossa paralisação. E vamos iniciar pela trilha. A unidade 1, exercícios sobre verbete enciclopédico. Pode passar. A primeira questão diz assim, o verbete enciclopédico é um gênero textual cuja finalidade é... Letra A, apresentar informações sobre palavras. Não, né? Quem apresenta informações sobre palavras geralmente é quem? O dicionário, o verbete de dicionário. Letra B, entreter e divertir o leitor. Não, né, gente? Geralmente quem tem esse objetivo é o meme, o cartoon. E letra C, ampliar os conhecimentos do leitor sobre o que o texto aborda. É essa a nossa resposta, né? Por quê? Geralmente o verbete enciclopédico traz uma informação aprofundada sobre determinado conteúdo. Letra C, ensinar a gramática tradicional. Não, né, gente? A gente tem o livro gramática que faz muito bem isso. E letra E, definir significados de palavras. Também não, né? Quem faz isso é o verbete de dicionário. Pode passar. Segunda questão. Não, todo texto para ser divulgado precisa de um suporte. No caso do verbete enciclopédico, esse suporte são as enciclopédias, as quais são obras que? Letra A, em que um autor apresenta opinião própria. Não, né, gente? Sabemos que no verbete enciclopédico o autor não pode dar a sua opinião, somente expor uma informação, explicar, aprofundar o conteúdo. E a letra B aí, que é a nossa resposta, tem a finalidade de consulta, que apresenta ao leitor informações gerais. Exatamente, né? O verbete, ele vai trazer informações sobre os mais variados assuntos. Letra C, direcionadas aos estudos das ciências biológicas. Não, né? Quem faz isso é o livro especializado da área. Letra D, em que há predominância de textos não verbais. Não, né, gente? Sabemos que no verbete enciclopédico, às vezes, pode conter uma imagem, mas não é com predominância. A predominância é o texto escrito, corrido mesmo. E letra E, que só podem ser consultados por especialistas. Também não, né? Qualquer pessoa pode consultar uma enciclopédia para aprofundar um conhecimento sobre qualquer assunto. Pode passar? Próxima questão aí. O público a quem interessa a leitura de um verbete enciclopédico é composto provavelmente de... Letra A, somente estudantes de todos os níveis de ensino? Não, né? Qualquer pessoa. Já vimos que qualquer pessoa pode consultar a enciclopédia. Letra B, professores e jornalistas interessados em saber a opinião do autor do verbete. Não. Verbete não consta a opinião. Letra C, gramáticos que tenham interesse em se aprofundar na norma padrão. Não também, né? E letra D, que é a nossa resposta, qualquer pessoa que tenha interesse em consultar informações gerais acerca dos mais diversos conhecimentos. Exatamente essa, né? A enciclopédia é um livro macro de vários conhecimentos, de várias áreas. Letra E, apenas pessoas de elevado nível educacional que se preocupem em usar corretamente a língua. Não, né? A gramática faz muito bem isso. Próxima. Selecione o elemento necessariamente presente na estrutura dos verbetes enciclopédicos. Letra A, sinônimo? Não, não. Geralmente o sinônimo aparece no dicionário. Letra B, classe gramatical? Também não, né? Geralmente essa informação vai aparecer no dicionário. Separação silábica? Também no dicionário. E a letra D, que é a nossa resposta, entrada. Sabemos que o verbete, ele mantém essa estrutura. Começando pela entrada em negrito, em destaque, e em seguida o texto corrido. E letra E, antônimo? Antônimo vai aparecer nos dicionários em geral ou também nos dicionários especializados. Próxima. Leia a frase. O verbete enciclopédico pertence ao grupo de textos o quê? Argumentativos? Letra A. Também chamados de expositivos? Não, né, gente? Textos argumentativos são textos que têm como característica a defesa de uma opinião, a apresentação de um argumento. Então, já não pode ser a letra A. E letra B, textos expositivos, é a nossa resposta. Por quê? Porque o gênero verbete vai justamente expor um conteúdo. E também são chamados de explicativos. Na letra C, não pode ser a letra C, porque textos dissertativos trazem opinião. Letra D também, textos argumentativos, trará também opinião, assim como a letra E. Próxima. Assinale a opção em que se apresenta corretamente uma das diferenças entre verbete de dicionário e verbete enciclopédico. Letra A. No dicionário há apenas significados de substantivos. Na enciclopédia há somente sinônimos de palavras. Não, né, gente? Sabemos que no dicionário há significados de várias palavras de diferentes classes gramaticais, não somente substantivos. E na enciclopédia não há somente sinônimos de palavras. Geralmente, na enciclopédia, geralmente nem aparece sinônimo. Sinônimo vai aparecer no dicionário. E não é a letra B. Por quê? Ele diz assim na letra B. No dicionário há somente sinônimos de palavras. Na enciclopédia, o foco é o significado das palavras. Não, né, gente? Na enciclopédia, o foco não é só o significado das palavras. O foco é aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. E a letra C, que é a nossa resposta, diz assim, no dicionário e na enciclopédia, a entrada do verbete pode ser uma palavra individual e também uma expressão que domine o conceito. Exatamente, né? Essa entrada é aquela primeira palavra que aparece em destaque. Lembram? Fizemos até uma questão parecida em sala de aula. E não pode ser a letra B, por quê? Letra D, desculpa. No dicionário, o verbete apresenta entrada. Na enciclopédia, não há presença de entrada. Aí está invertido o que aparece na enciclopédia e o que aparece no dicionário. E letra E. No dicionário, são indicadas apenas os significados de substantivo. Na enciclopédia, são apresentados os significados apenas de personalidades famosas. Não. Na enciclopédia, não aparece somente os significados de personalidades famosas, mas sobre diversos assuntos. E no dicionário, também não tem só o significado de substantivos, mas de palavras dos mais diversas classes. Próxima. Os verbetes enciclopédicos são chamados de expositivo, pois, letra A, descrevem ou explicam uma informação de forma científica e neutra, sem manifestar opiniões, como vimos nas questões anteriores. Letra B, apresenta a opinião pessoal de quem os formulou. Não. O verbete nunca traz opinião. Letra C, tem função de despertar no leitor uma reflexão filosófica a respeito do conteúdo abordado. Não, né, gente? Apesar do verbete trazer informações mais aprofundadas, não tem como objetivo despertar essa reflexão filosófica. Geralmente, quem faz isso são livros especializados ou mesmo a literatura. E a letra D, delimitam o conhecimento do leitor a respeito do que o texto aborda. Não delimitam, né, gente? Aprofundam o conhecimento do leitor. E letra E, somente apresentam significados e sinônimos de palavras. Não, né? Geralmente, o que apresenta significados e sinônimos de palavras são os dicionários. Próxima. Com relação aos textos não verbais em verbetes enciclopédicos, assinale a opção correta. Letra A, são meramente ilustrativos, sem servir de auxílio da compreensão do texto verbal. Não, né, gente? Normalmente, o verbete enciclopédico não traz imagens, mas quando tem imagens, essas imagens não são meramente ilustrativas. Elas ajudam a gente a entender o conteúdo que está sendo abordado no verbete. Letra B, dificultam o entendimento da definição presente no verbete. Pelo contrário, né? Facilitam o entendimento da definição presente no verbete. Letra C, concretizam o que é apresentado no texto verbal. Apenas. Qual é o problema da letra C? De fato, a imagem concretiza o que é apresentado no texto verbal, mas não apenas, a palavra apenas invalidou essa alternativa. E a letra D, que é a nossa resposta, auxilia na compreensão da definição presente no verbete. É exatamente essa. Por quê? Muitas vezes, quando nós lemos um texto que tem só linguagem verbal, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue entender de uma forma rápida, mas com a imagem, a gente consegue entender imediatamente, consegue dar mais concretude a essa informação. E letra E, são usados apenas como exemplo do que se fala no texto verbal. Não, não somente como exemplo, mas para compor a informação. Próxima. E aí, nós temos um texto. Se você ainda não fez essa questão, eu sugiro que você dê uma pausa, leia o texto e responda, e em seguida volte para cá. Um texto sobre o Bill Watterson. Volta um pouquinho? Pode voltar. A questão diz assim, Nesse verbete enciclopédico, Bill Watterson exerce função de quê? De entrada. Que vimos também nas outras questões. Pode passar. Uma professora da turma de Roberto pediu aos alunos que procurassem na enciclopédia informações a respeito de Albert Einstein, físico alemão. Contudo, ao folhear a obra fornecida pela professora, Roberto apenas encontrou os nomes de Adolf Hitler, político alemão e de Aldous Huxley, escritor inglês. Considerando as características de uma enciclopédia, o que provavelmente estava acontecendo para que o garoto não encontrasse informações sobre a personalidade solicitada. E aí a alternativa A diz assim, ele não sabia escrever Albert? Não, né, gente? Geralmente, quando a gente vai na enciclopédia do Google, a Wikipedia, por exemplo, se você não escreve o nome da forma correta, o próprio Google já corrige. Não era por isso que ele não estava encontrando a informação que o procurava. Letra B, a enciclopédia estava desatualizada? Também não, né, gente? O fato da enciclopédia já ter sido lançada há muito tempo não muda a estrutura do verbete. Letra C, Roberto estava procurando pelo nome quando deveria pesquisar o sobrenome. E é essa a nossa resposta, porque sabemos que quando um verbete é sobre uma personalidade, o verbete se inicia pelo sobrenome e não pelo nome. Então, ao invés de procurar na enciclopédia, na letra A, ele deveria ter começado procurando pela letra E, que é o sobrenome da nossa personalidade. Letra D, o garoto não estava atento à procura do nome? Também não interfere. E letra E, a folha em que estava o nome de Albert Astor e se desprendeu da enciclopédia? Também não interfere. Próximo. E aí, vamos para a segunda trilha aí do dia. Aposto e pontuação e tipos de aposto. Pode passar. Nossa primeira questão diz assim, associe identificando a presença de aposto ou de vocativo. Importante, gente, atentos. Para a letra A, nós vamos marcar quando for aposto. Para a letra B, vamos marcar quando for vocativo. Primeira frase aí. Companheiro, você pode me ajudar a abrir a porta do carro? Por que é vocativo? Lembram que tratamos em sala de aula o que é um vocativo? Vocativo é sempre uma invocação, um chamamento. Marca uma situação de comunicação. Na frase, companheiro, você pode me ajudar a abrir a porta do carro? Quem é o vocativo? Justamente a palavra companheiro, que sempre vem marcado com a vírgula aí. Na próxima frase, nós temos, ontem conheci seu irmão, Felipe. Quem é o meu vocativo nessa frase? Felipe aí, que é o chamamento, a invocação que eu estou fazendo. Próxima frase aí. Ontem conheci seu irmão, Felipe. Aí já, apesar de ser a mesma frase, a ausência da vírgula já mudou a função sintática. Agora, Felipe não é mais vocativo e sim aposto. E por que Felipe é aposto? E que tipo de aposto é? Felipe é aposto porque está especificando qual é o irmão. Portanto, aposto explicativo. Não é qualquer irmão. É especificamente o Felipe. Na próxima frase, nós temos, Ana Maria, a professora de matemática, é muito atenciosa com os alunos. E aí nós temos aposto ao vocativo, aposto. E quem é o aposto? A professora de matemática, que está contextualizando, explicando quem é a Ana Maria. E como é um aposto explicativo, precisa estar entre vírgulas. Próxima frase aí. É muito significativa a obra do poeta Fernando Pessoa. Aposto ao vocativo? Muito bem. Aposto. E quem é o aposto? A? Muito bem. Do poeta Fernando Pessoa. Porque está especificando de quem é a obra. Não é de qualquer autor. É do Fernando Pessoa. E próxima questão aí. Próxima frase. Não quero, filho, ouvir agora as suas desculpas. Quem é o meu vocativo? Muito bem. A palavra filho. Lembrando que para a gente identificar o vocativo de uma forma bem simples, a gente pode tentar colocar um ozinho na frente do vocativo. E se mantiver o sentido, então porque, de fato, aquela palavra é um vocativo. Por exemplo, eu posso dizer assim, não quero, ó, filho, ouvir agora as suas desculpas. Consegui colocar o ozinho na frente do vocativo, então, de fato, essa palavra é um vocativo. Próxima. Tendo em vista que há diferentes tipos de aposto, como é classificado o aposto que não é isolado por sinais de pontuação? Explicativo, não. Explicativo sempre precisa estar sinalizado por pontuação. Resumitivo e enumerativo também precisa estar sinalizado com pontuação. E a nossa resposta é a letra D. O especificativo é o único que não precisa estar demarcado por pontuação. Pode passar. Os apostos separados dos demais termos da oração por vírgulas, dois pontos, travessões ou parênteses, são chamados de enumerativo e especificativo. Não, né? Vimos que o especificativo não tem pontuação. Mas são o quê? Letra B, resposta certa. Explicativo e enumerativo. Pode passar. Próxima questão. Das frases a seguir, apenas uma não apresenta aposto. Essa frase é Renato, meu primo, muitas vezes viaja conosco. Quem é o aposto aí? Na questão, na verdade, ele pede o quê? Uma que não apresente aposto. Renato, meu primo, muitas vezes viaja conosco. Meu primo aí está explicando quem é o Renato, portanto aposto. Não pode ser a nossa resposta. Letra B, meu primo Renato, muitas vezes viaja conosco. Está especificando de qual primo o autor se refere. Então, é aposto também. E letra C, que é a nossa resposta, Renato, muitas vezes viaja conosco. A expressão muitas vezes não explica quem é Renato. Pelo contrário, traz uma circunstância de tempo. E a letra D, João, Vitor e Paulo, todos são de meus amigos. Todos aí está resumindo quem é João, Vitor e Paulo. Então, é o aposto também. Letra E, João e Vitor, meus vizinhos. E aí, meus vizinhos explica quem é João e Vitor. Então, também é um aposto. Próximo. No fragmento, visitamos, na semana passada, o Teatro São Pedro, uma construção magnífica em nossa viagem a São Paulo. A expressão, uma construção magnífica, está separada por vírgulas, porque se trata de um aposto. Já a expressão, na semana passada, está isolada por vírgulas, por ser um adjunto adverbial deslocado. Lembrando que o adjunto adverbial, ele vai trazer alguma circunstância. E o aposto vai, geralmente, explicar, resumir ou enumerar a palavra com que se relaciona. Próximo. E o aposto é caracterizado por... E aí, a nossa resposta é letra D. Esclarecer, explicar, especificar ou resumir o nome a que se refere. Próximo. Na frase, em 2005, o furacão Catrina destruiu a cidade de Nova Orleans. O termo em destaque é chamado de aposto especificativo. Por quê? Porque está especificando qual foi o furacão. Não foi qualquer furacão, foi especificamente o furacão Catrina. Próximo. Associe os tipos de apostos destacados nas frases apresentadas. Letra A para aposto explicativo, letra B para aposto especificativo e letra C para aposto enumerativo. A primeira frase diz, a hidrelétrica de Itaipu é um dos orgulhos da engenharia brasileira. E aí, de Itaipu, está especificando qual é a hidrelétrica. Por isso, é um aposto explicativo. Na próxima frase, nós temos H, personagem de uma tirinha, é um vique galanteador. Personagem de uma tirinha vai aí explicar quem foi H, por isso aposto explicativo. Letra C, Beatriz comprou alguns produtos no mercado, tomate, banana e mamão. Aí será um aposto enumerativo, tomate, banana e mamão, porque está enumerando, listando os produtos do mercado que foram comprados. E a próxima questão aí, a cidade de São Paulo sofreu com as enchentes. E aí, a nossa resposta é também um aposto especificativo, porque está especificando qual foi a cidade que sofreu com as enchentes. Não foi qualquer cidade, foi a cidade de São Paulo. Vamos para a próxima. Leia a frase a seguir. A neve do monte Kilimahandro, o pico mais alto da África, está diminuindo rapidamente. As vírgulas foram usadas com a finalidade de informar o leitor o que é o monte Kilimahandro. Justamente por quê? Porque essa informação é um aposto explicativo. Está contextualizando quem foi, quem é o monte Kilimahandro. Próxima. Leia as frases a seguir. O presidente Michel Temer anunciou que haveria mudanças nas leis, com vírgulas. E a segunda, o presidente Michel Temer anunciou que haveria mudança nas leis. Considerando que a presença das vírgulas interfere na interpretação das frases 1 e 2, selecione a opção correta. E aí, nós podemos observar nessa questão como que a vírgula é capaz de mudar o sentido de uma frase. E a nossa resposta é a alternativa D. Em 1, se retirar da expressão em destaque, não seria possível saber qual presidente anunciou as mudanças. Muito bem, né? Se eu tirar ali Michel Temer, eu não consigo precisar qual presidente que anunciou essas mudanças. Próximo. E aí, vamos para mais uma trilha. Agora, sobre Cartoon, Charge e Meme. Vamos às questões? Questão aí da EPICAR. A partir da leitura da Charge abaixo, é possível inferir. O que significa inferir? É possível deduzir. Interpretar que o... Aí a Charge diz assim. Tem um bonequinho lá embaixo, felicidade. Aí tem ali, primeiro degrau. Títulos acadêmicos. Trabalho árduo. Acúmulo de bens. Carro novo. E os demais itens ali que eu não estou conseguindo enxergar bem. E no final, o bonequinho chega no final, aí ele pergunta, mas cadê tudo isso? O iPad. Aí no final, tem ali, primeiro de abril. Ou seja, tudo mentira. Então, é possível deduzir dessa Charge aqui, qual é a nossa resposta certa? Que o último quadrinho adicionou um sentido falacioso. O que é um sentido falacioso? É um sentido falso, uma mentira, no que se refere à conquista da felicidade. É exatamente essa. Próxima. E agora vocês teriam que completar aí as lacunas. E a frase diz assim. As charges são costumeiramente publicadas em jornais, na sessão dedicada a textos de opinião. Sabemos também que com o avanço da internet, as charges também são publicadas nos blogs, na internet de modo geral. Próxima. O gênero textual caracterizado por uma sátira, acontecimentos atuais e relevantes, portanto considerado temporal, é chamado de charge. Muito bem. Só lembrando a diferença entre charge e cartoon. Charge vai fazer uma crítica que se prende ao acontecimento no tempo, alguma coisa que aconteceu nos últimos dias. E o cartoon vai fazer uma crítica mais geral, que se mantém atual, independente do momento em que foi publicado. Próximo. Selecione o que for correto com relação ao gênero cartoon. E aí as nossas respostas são mais de uma alternativa. Letra A, o gênero cartoon, sartiriza comportamentos e costumes humanos, sem fazer menção a uma personalidade em específico. E letra D, aborda questões que poderiam ser compreendidas em qualquer tempo ou lugar depois de sua publicação. Diferente da charge, que você precisa estar por dentro do que está acontecendo naquele momento para entender a crítica feita na charge. Próximo. Leia o texto que segue e responda. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Um texto multissemiótico é aquele constituído de linguagem verbal e não verbal. Considerando que o gênero textual charge apresenta essa característica, selecione a opção em que esteja descrita a função da linguagem não verbal nesse gênero. Ou seja, quais são as funções da imagem. E a nossa resposta é a alternativa B, contribuir para a compreensão da crítica realizada na charge. Muito bem, né? Vale lembrar que a imagem não está aí apenas para divertir ou apenas para ilustrar, mas para nos ajudar a compreender a crítica feita pela charge. Próximo. Ainda da mesma charge, a questão diz. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ou seja, a rede social, a rede ao mesmo tempo que pode se tratar do Facebook, do Instagram, também a palavra rede significa aquele espaço onde podemos dormir. Então, o autor fez uma brincadeira, uma ambiguidade aí com a palavra rede. Próxima. Memes são textos o quê? Verbais, multimodais, não verbais ou verbais? São textos multimodais, difundidos principalmente onde? Nas redes sociais. Interagir com os leitores que circulam intensamente em pouco espaço de tempo, com o objetivo principal de, desculpa, interagir com os leitores. Alternativa certa, letra D. Próxima. Tendo em vista que charge, cartoon e meme são gêneros textuais que apresentam familiaridade entre si, selecione o que for comum aos três. Ou seja, qual característica se repete nos três gêneros? E aí as nossas respostas são alternativa C. São textos multimodais construídos em quadro único. E letra D. As imagens escolhidas provém de áreas diversas. Sabemos que esses gêneros não se limitam a uma área específica, mas pode trazer tanto imagens históricas, como imagens de novela, ou mesmo fotos do dia a dia. Próxima. A principal característica que diferencia uma charge de um cartoon é letra D. O alvo da crítica em forma de humor. Próxima questão. Aí nós temos o meme. Antes uma sexta-feira 13, do que uma segunda-feira de qualquer número. Com base na interpretação dos elementos verbais e não verbais desse meme, é correto afirmar que a alternativa correta é letra C. É preferível a sexta-feira 13, considerado dia do azar, a qualquer segunda-feira, dia de retorno às atividades após o fim de semana. Aí o meme vai fazer uma crítica ao pior dia da semana considerado por alguns. Então aí o meme vai dizer que é preferível até um dia de azar do que a segunda-feira. Próximo. Vamos para mais uma trilha. Agora sobre vocativo e pontuação. O vocativo é um termo usado para letra D, chamar uma pessoa com quem se fala. Lembrando que o vocativo sempre aparece em uma situação de comunicação. É uma invocação. Próximo. Aqui nós temos uma charge, que vocês podem ler, e a questão diz assim. Na tirinha, Mafalda faz uso de um vocativo. Ela usa o termo que atua como uma forma de chamamento de um interlocutor real ou hipotético, como forma de deixar evidente o seu interlocutor. Tendo isso em vista, assinar a alternativa que contenha o vocativo utilizado por Mafalda. E aí, qual é a nossa resposta? Letra D. O vocativo está ali no quarto quadrinho. Ela diz assim, uma coisa tão importante, papai. Lembrando aquela técnica de colocar na frente o ozinho do vocativo. O, papai, todo mundo devia ser como você. Então, a alternativa correta, letra D. Próxima. Associe, identificando a presença de aposto ou de vocativo. Letra A para aposto, letra B para vocativo. Primeira questão. Acho que essa nós já fizemos, né? Pode passar. Vamos lá. Observe as duas frases seguintes. Primeira questão. Primeira frase aí. Encontrei no aeroporto o professor Ricardo. Segunda questão. Encontrei no aeroporto Ricardo, nosso professor. E aí, qual é a nossa resposta? Em um, Ricardo é o quê? Aposto. Muito bem. Próxima questão. Lembrando... Volta um pouquinho, por favor. Isso. Lembrando que o vocativo sempre precisa estar isolado por vírgula. Pode passar. Próxima questão diz. A expressão em destaque funciona como vocativo em minha amiga, letra B. Minha amiga, Joelma, é uma garota muito preocupada com a aparência. Não se importe com o que ela fala. E a letra D, Joelma, é uma garota muito preocupada com a aparência. Minha amiga. Lembrando que na letra A, minha amiga, não é o vocativo, porque está explicando quem é Joelma. E não está invocando ou chamando a minha amiga. E também não pode ser a letra C, a aparência da minha amiga. Próxima. Lembrando que o vocativo sempre pode colocar um O para conseguir identificar com mais facilidade. E também temos um vocativo na letra C. Não fique, minha querida amiga, triste dessa maneira. Próxima. Aí nós temos um texto em que a questão diz. Considerando que a carta exige a presença de um vocativo, selecione a opção em que estão indicados o local e o vocativo apropriados a esse texto. Então, aí, no primeiro espaço, a nossa resposta é minha querida irmã, na posição 1. Próxima. O que caracteriza o vocativo é o fato de ele, letra B, vir sempre separado por vírgulas do restante da oração. Sempre o vocativo vai estar isolado. E, letra D, está presente em uma situação de interlocução, de diálogo, de conversa. Próxima. Associe as explicações de sentido às frases indicadas. Letra A, alguém afirmando que o juiz é corrupto. E, letra B, alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Então, aí, na nossa primeira frase, esse juiz é corrupto. Está afirmando, está aí, no caso, fazendo uma declaração sobre outra pessoa. Próxima questão aí. Esse juiz é corrupto, letra A. Letra B, juiz, esse é corrupto. Aí, nós temos um vocativo. Letra B, esse é corrupto. Juiz, não é bem vocativo. Letra A, esse corrupto é juiz. Próxima. Analise a frase. Michel Temer, o presidente, anunciou mudanças nas leis. Com relação à pontuação, considere as alternativas corretas. Aí, vocês teriam que marcar mais de uma alternativa. Alternativa correta. Letra B. Para Michel Temer ser o presidente que anunciou as mudanças nas leis, deveria haver uma vírgula após a palavra presidente. Muito bem. Porque o vocativo sempre aparece marcado por vírgulas. E, letra E. Da maneira, desculpa, como a pontuação foi usada, Michel Temer é apenas uma pessoa com quem se fala. Desculpa, corrigindo o que eu falei. No caso, aí seria um vocativo. Próxima questão. Agora, nós vamos passar para o seu livro de atividade na apostila positivo, ainda da unidade 1. E nós vamos tratar um pouco sobre, um pouco mais sobre as classificações dos adjuntos adverbiais. Exercício da página 16 a 19. Primeira questão diz assim. Sublinhe os adjuntos adverbiais no trecho do verbete enciclopédico a seguir. Aí nós temos assim na primeira questão. Tarsila do Amaral estudou em colégios paulistanos, adjunto adverbial aí de lugar. E depois, em 1902, de tempo, no Sacre Cor de Barcelona. Também adjunto adverbial de lugar. Próxima. Leia o trecho do verbete de Tarsila do Amaral e assinale as alternativas em que há um adjunto adverbial. Vamos lá. Onde nesse texto está localizado o adjunto adverbial? Muito bem ali. Em 1916, um adjunto adverbial de tempo. Em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. No ano seguinte, também adjunto adverbial de tempo. Próxima. Terceira questão. Com base na frase, ao se deparar com o perigo, ela agiu calmamente. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A, calmamente é uma adjunta adverbial de modo. Verdadeiro, né? O modo como ela agiu. Letra B. Falso. A adjunta adverbial calmamente modifica a palavra perigo? Não, né? E sim, a palavra agiu. Letra C. A, calmamente é uma adjunta adverbial de tempo? Não, né? A gente já viu que calmamente é uma adjunta adverbial de modo. O modo como ela agiu. Letra D. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal agiu? Muito bem. Verdadeiro. Letra E. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal deparar-se? Não, né gente? Falso. Próxima. Quarta questão. Em qual das alternativas o adjunto adverbial modifica o adjetivo? Todos estavam bastante ansiosos? Ou letra B. Ontem trabalhamos bastante. Qual é a alternativa correta? Letra A. O adjunto adverbial aí está modificando o adjetivo. Ansioso. Próxima questão. O adjunto adverbial na tela exprime circunstância de quê? De modo? Não, né? De lugar. E esse adjunto adverbial modifica? A locução verbal vai nascer. Lembrando que para responder essa questão você precisa ler o texto anterior. Próxima. 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 Rescreva o trecho a seguir retirando todos os adjuntos adverbiais. Vamos ver como é que fica o texto sem os adjuntos adverbiais? A história que estou prestes a contar se passa. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida. Então, sem o adjunto adverbial, a frase ficaria meio estranha. E a letra A, ao comparar sua reescrita com o texto original, o que mudou? O texto perdeu o quê? As especificidades, suas especificações com relação o quê? As circunstâncias de tempo e lugar. Ficou difícil saber em que tempo e em que lugar se localiza a história. E letra B, quantos adjuntos adverbiais eliminados no trecho, quais deles causaram maior prejuízo para a compreensão do texto? Vamos lá. A falta dos adjuntos adverbiais em 1931, porque a gente não consegue saber em que tempo se passa e sob os telhados de Paris e nem onde se passa. Deixou o início do texto sem a continuidade necessária para a compreensão adequada da informação. Ou seja, o texto não ficou claro. Próxima questão. Geralmente é possível mudar a posição de um adjunto adverbial na frase sem que haja mudança de sentido. Mas, às vezes, dependendo da localização, o sentido pode mudar. Observe. Aqui você conhecerá o menino chamado Hugo Cabret. Que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Assinale a alternativa em que houve mudança de sentido da frase ao se mudar de lugar o adjunto adverbial aqui. Sabemos que o adjunto adverbial é um termo da oração que pode aparecer em qualquer parte da oração. Mas que, dependendo do lugar em que aparece, precisa estar demarcado por vírgula. Aí a questão pede que o deslocamento do adverbio aqui mudou o sentido. Resposta correta. E, letra B, você conhecerá o menino chamado Hugo Cabret, que, aqui, certa vez, muito tempo atrás, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E, letra C, você conhecerá o menino chamado Hugo Cabret, que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E aí a gente percebe que o deslocamento da expressão aqui muda totalmente o sentido das orações. Próxima. Tendo em vista a mudança de lugar do adjunto adverbial aqui, que palavra esse adverbio modifica em cada uma das versões a seguir? Aqui, você conhecerá o menino chamado Hugo Cabret, que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Segunda questão. Você conhecerá o menino chamado aqui, Hugo Cabret, que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Você conhecerá o menino chamado Hugo Cabret, que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E aí, que palavras a expressão aqui vai modificar? Descobriu, aqui vai na terceira questão, conhecerá na primeira questão e chamado na segunda questão. Próxima. Nona questão. Como você classificaria o adjunto adverbial em zoom no trecho, na tela? O sol logo vai nascer. E você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Adjunto adverbial de quê? De modo. O modo como você será levado até uma estação. Que modo é esse? Em zoom. Próxima. Décima questão. Observe as duas frases a seguir. Primeira frase, chegou à noite. Segunda frase, agora com crase, chegou à noite. Letra A. Explique a diferença de sentido entre elas. Em 1, foi à noite que chegou. Em 2, alguém, alguma pessoa chegou à noite, nesse momento do dia. E letra B, classifique simpaticamente os termos destacados. Em 1, à noite é o quê? Sujeito. Porque lembrando, como identificamos o sujeito, a gente pergunta antes do verbo. O que chegou? E a minha resposta é o quê? À noite. Então, a minha resposta vai ser o sujeito. Em 2, à noite é adjunto adverbial de tempo. Próxima. Décima primeira. Qual das duas expressões em destaque funciona como adjunto adverbial? Letra B. Sairemos à tarde. Porque, no caso aí, na letra A, nós temos o quê? A tarde está funcionando como sujeito. O que foi bem aditada? A tarde. Já na letra B, é uma circunstância de tempo. O tempo quando sairemos. Próxima. Segunda questão. Um dos motivos de haver ambiguidade, ou seja, mais de um sentido possível em uma frase, é a localização do adjunto adverbial. Veja o exemplo a seguir. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Letra A. Explique a ambiguidade presente na frase. Em 1 dos sentidos, as pessoas estão frequentemente lendo romances de aventura. Em 1 dos sentidos, as pessoas que leem romances de aventura estão tendo o quê? Sonhos espetaculares frequentemente. Há um duplo sentido aí. Letra B. Assinale as possibilidades de reescrita que resolveriam a ambiguidade desta frase e manteriam o texto correto. Quais são as nossas respostas? Vamos lá. Questão 1. Pessoas que leem frequentemente romances de aventura têm sonhos espetaculares. Essa é uma possibilidade para resolver este problema da ambiguidade. Segunda possibilidade. Pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares frequentemente. E terceira. Frequentemente. Pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. Agora, assinale a alternativa com as frases em que o adjunto adverbial frequentemente se refere diretamente ao verbo ler. Próximo. Classifique os adjuntos adverbiais destacados. Então, aí você vai ter que dizer onde tem adjuntos adverbiais. Somente na questão 1. Que é o que tem adjuntos adverbiais? E aí você vai ter que adjuntos adverbiais. Obrigado.